Olá amigos, como vocês estão hoje? Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Márcia, sou professora de inglês, sou a Luciana. Nós estamos aqui para te ajudar a melhorar a sua inglês e a ter a fluência que você quiser. Então nós somos professores de inglês e estamos aqui para te ajudar a chegar na fluência que você tanto deseja. Bom, hoje eu separei um tema bem interessante que é mais ou menos uma revisão dos tempos verbais e a gente, quando pensa em gramática, muitas vezes a gente sabe muito mais do que a gente tem ideia. Então quando você vai fazer um teste, uma provinha de gramática, por exemplo, aí você sempre fica na dúvida entre uma e outra, então é isso que eu resolvi fazer. Então nós vamos fazer um quiz, quiz é uma provinha, uma prova de múltipla escolha mais rápida. Então a gente vai fazer um quiz, fazer uma revisão de vários tempos verbais. Então eu vou apresentar a pergunta com duas opções. Aí eu gostaria que vocês dessem essa opção aí nos comentários, se é A ou B. E aí eu vou dar a explicação por que seria A ou seria B. Tá joia? Gente, muito importante repetir todos os exemplos em voz alta, tá? Não vale mentalmente, para a gente ficar fluente em qualquer idioma, a gente precisa produzir um som. Então a mestra falou, eu vou falar aqui também, os exercícios orais eu vou repetir e vocês repitam daí, tá? Mais de uma vez, assim, excelente. Duas, três vezes, repita as frases em voz alta. Então a gente vai começar com a pergunta, aí vão escolher a opção A ou B. Depois eu vou dar a explicação por que que é A ou B e a gente vai fazer uma prática daquele tempo verbal. Então vai ser uma aula bem legal, vocês por favor, se tiverem lápis e papel, para vocês anotarem, que aí a gente vai rever vários tempos verbais, ok? Então o quiz é uma provinha. Vertenses são os tempos verbais. Let's go! Let's go! Então a primeira. Where you from? Where you from? A letra A, am. E a letra B, are. Então eu vou dar três segundos para vocês responderem. Três, dois, um. Existei. A ou B? Ah, isso tá muito fácil, tá muito fácil. Então vamos lá. Se é you, qual que é o verb to be? Are. Então você vai perguntar, where are you? Where are you? De onde você é? Lembrando que o where é aberto. Where are you? Isso. From, né? Where are you from? Isso. Então a gente vai fazer uma revisão rapidinho do verb to be. Então, ó. I am. I am. O que que quer dizer esse verbo? É o verbo ser ou estar dependendo do contexto. Então a gente vai ver a conjugação dele e depois alguns exemplos, né? Lembrando que o it é usado para coisas, animais, companhias, né? Objetos e coisas que não tem gênero. Não é he nem she. Ok. We are. We are. Somos ou estamos. You are. You are. Você é ou está e pode ser no plural também. Você são ou estão. Ok. And they are. They are. Então voltando aqui. Where are you from? Opção correta. Be. Where are you from? I am from Brazil. I am from Belo Horizonte. And you? I am from BH2. And you, people. Where are you from? Então eu coloquei alguns exemplos. I am Brazilian. I am Brazilian. Então no caso aqui, eu sou brasileira. I am Brazilian. I am Brazilian. I am Brazilian. And Joe Biden. Joe Biden is American. American. And Macron. Macron is French. Should. Então você vai usar o verb to be para falar a sua nacionalidade. She is very happy today. Então ela está muito feliz hoje. Então she is. Ela está. She is very happy today. She is very happy today. I am happy too. And you? I am very happy today. So how are you today? I am happy today. And you, people. How are you today? Ok. Então vamos ver a nossa segunda pergunta. I in New York last year. I am in New York last year. Was or am. Três segundos. Last year. Você anda está dando a dica. Então correto. I was in New York last year. Que é o verb to be no passado. Last year é no ano passado. Então você não pode colocar I am. Então a resposta correta. A letter A. I was. Então como que é o verb to be no passado? I was. O que? A Carol está dando para ver. I was. He, she, it was. Se o verbo to be no presente é eu sou e eu estou. No passado eu era ou eu estava. Então I was. He was. She was. It was. And you. You were. Qual que é o seguinte? Lembra o were? É fechado. Diferente da pergunta onde que é o where que aberta. Where were. So you were. You were. We were. We were. They were. They were. Então vamos ver os exemplos. I was tired yesterday. I was tired yesterday. Down. Eu estava cansada ontem. I was tired yesterday. I was tired yesterday. Quer ver a publicidade? How were you yesterday? How were you yesterday? Como você estava ontem? How were you yesterday? I was tired yesterday. Ok. I was happy yesterday. Ou ao contrário. I was sad yesterday. I was down. Yes. From yesterday's class. I was down yesterday. I was up beat yesterday. Ok, people? Work to be in the past? Alright. Now, I, English, last year. I, English, last year. Study it, no passado. Study, no presente. Então, opção correta. Three, two, one, letter. A, A. I studied English last year. Ok. I studied English last year. O que vai te indicar que é o last year? Que é o simple past? O adverbo. Então, se você tem uma prova de gramática, de tempos de esbar, você vai direto no adverbo para você perceber, identificar, qual é o verbal. Exatamente. Então, é o simple past dos regular verbs. Que é só acrescentar um ad no verbo. Então, study. Study. Passar. Study it. Work, worked. Live, lived. Você acrescenta o ad, né? E, às vezes, tem alguma modificação na escrita. Por exemplo, o y aqui cai e se transforma em i. E você diz, I studied English last year. I studied English last year. É, eu estudei em inglês no ano passado. Então, um exemplo. I lived in New York two years ago. I lived in New York two years ago. Eu morei em Nova York dois anos atrás. I lived. In the past. Lived. Ok. So, where did you live when you were a child? A child. Well, I lived here in Beagao when I was a child. Ok. So, she lived here. For example, I lived in the States when I was a teenager. And you lived in Valadares. I lived in Valadares for one year. Calou, né? Very hot. Então, vamos vendo a questão número quatro. Então, o que vai te indicar que é o present continuous? Now. O now. Agora, neste momento, eu estou estudando inglês. Ok. Então, a frase, I am studying English tenses in class now. I am studying English tenses in class now. Now. Então, o present continuous, né? Como que a gente forma? Com o verb to be, mais qualquer verbo que você quiser, um ing. Tem algumas exceções, alguns verbos que você não pode usar no present continuous, mas depois a gente fala sobre isso. Então, se o verbo é study, I am studying now. Ok. Se for work. I'm working now. Se for speaking English. I'm speaking English now. Entenderam? Então, se conjuga o verb to be com todos os pronomes, o verbo mais o ing. I am studying English now. Vamos ver os exemplos. He is living in LA this year. He is living in LA this year. Então, ele está morando em Los Angeles este ano. Está acontecendo nesse momento. He is living. He is living. Né? Ok. So, where are you living now? I'm living in Belo Horizonte now. And you, people, where are you living? Tem alguém de fora do Belo Horizonte aí? A gente recebeu alguns comentários na semana passada de meninas de São Paulo. Ok. So, are you living in São Paulo? Ok. O próximo exemplo é... I, every day. Every day, routine. Routine. Uma coisa que você vai falar sempre. Ok. Work out and working out. Three, two, one. Work out. I work out. É o simple present do verbo, né? Então, I work out every day. I work out every day. Então, se você vai descrever a sua rotina, você vai usar o simple present. Coisas que você faz sempre. Né? Então, qual que é a forma do simple present? I, you, we, they é só o verbo. Não tem verb to be. Não tem verb to be. I work. Porque é o trabalho. You work. Você trabalha. We work. Né? E o he, she, it. Você tem que acrescentar o s. Você vê como que a gramática do inglês é fácil. É muito simples. Então, pra conjugar é muito tranquilo. Então, você fala... I work every day. I work every day. I work every day. You work every day. You work every day. We work every day. They work every day. Se for she, she works every day. Então, qualquer verbo regular no presente, você vai colocar o s no he, she, it. Então, I, you, we, they work. She, it, works. Por exemplo, she works at an American company. Ok? Então, ela trabalha numa companhia americana. Então, em processo, simple presence, você vai usar pra falar da sua rotina. And, for example, what time do you usually get up? I usually get up at 6. Então, eu, 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 eu levanto a 6. And what time do you have breakfast? I have breakfast at 7. At 7. What do you do in the morning? I work out in the morning. I read. Gente, eu adoro ler. Eu gosto de acordar antes de fazer qualquer coisa. Escovo o dente antes de fazer qualquer coisa. Eu gosto de ler meia hora. Alright, so this is a good habit. I love to read. Eu adoro Luciana's routine. For example, I wake up at 6 o'clock and then I pray for 10 minutes. Então, eu acordo e rezo por 10 minutos. I usually pray for 10 minutes. Mas você reza deitada? Yes. Porque se eu, quando eu rezo, eu durmo. Eu acho que eu devia levantar. Não, porque eu levantei pra ler, sentei e sofá. Então, eu tenho que fazer isso se eu quiser orar. Não, não, não. I wake up and then I pray for 10 minutes and then I get up. Então, this is my routine. Será que é 10 minutos mesmo? 10 minutos, 10 minutos. Então, é uma rotina, você faz sempre, vai usar o simple present. É, e esse sempre, gente, não precisa ser todo dia. Não. Então, se você viaja uma vez por ano, né? É uma rotina, é uma... Então, você usa o simple present também. Então, eu falo, por exemplo, I go to the beach every summer. É uma vez por ano, mas tem uma regularidade, uma frequência. Isso, ok? Simple present, piece of cake. Piece of cake. Good. Ok. We, a new car last month. We, a new car last month. Done. Last month. Last month é a nossa renta, a dica. Was buying, bought. 3, 2, 1, letter B. Bought. A, we bought, né? Nós compramos no passado. Então, was buying, não tem jeito. Não aconteceu em nenhum momento, enquanto a outra ação acontecia. Então, é o simple past dos verbos irregulares. Então, simple past irregular verbs. Então, dos verbos irregulares, cada verbo vai ter o seu passado. Então, qual que é o passado de go? When. Went. By. Bought. Bought. E aí, gente, infelizmente, tem uma listinha que a gente tem que memorizar. Mas a nossa ideia é que você memorize fazendo frases. Isso. Os verbos mais usados, gente, é uma coisa que você não precisa se preocupar. Com o uso do inglês, com os estudos, naturalmente você vai aprendendo os verbos. Eu não me lembro da minha vida de ter parado pra decorar. Exatamente. Os anos, você vai memorizando. Exatamente. Então, ó. I went to Europe last year. I went to Europe last year. Go. Se fosse no presente. I go to Europe every year. Eu fui pra Europa no ano passado. Now, drink, drink, drink. Passado. Drank. I drank beer last weekend. I drank beer last weekend. Ok? Ok. Alright. So, what did you do last weekend? O que você fez na semana passada, Luciana? Last weekend, I stayed home and I went to your house. Yes. And we hosted my sister-in-law. Nós recebemos a minha cunhada with her granddaughter. Pôr na tinha dela. What did you drink? I drank juice. And you? I drank wine. Delicious wine. Ok? To drink. In the past, drank. Então, I drank beer last weekend. What did you drink last weekend? Ok. Number seven. I at the restaurant when I saw my old school friend. I at the restaurant when I saw my old school friend. So, I ate. I was eating. I was eating. I was eating. Então, three, two, one. I was eating. Por quê? É o past continuous. Então, quando que nós vamos usar o past continuous? Quando você tem uma ação que interrompe a outra. Eu estava fazendo isso quando isso aconteceu. Eu estava fazendo isso quando isso aconteceu. Então, qual que é a fórmula? É o verb to be. I was. Aí você vai usar o verb to be no passado. Mais o verbo, que você quiser. I was studying. Verbo mais o ing. I was working. I was working. I was working. I was living. I was. E aí o verbo que você quiser, normalmente, ele é usado com uma outra frase. O past continuous é como se fosse o background, o cenário para outra coisa acontecer. É verdade. Ele pode ser usado sozinho, né? Pode. Pode ser usado. Para ser usado de um contexto. Você pode usar sozinho, você pode usar com o when e pode usar com o while, com duas ações que aconteceram ao mesmo tempo. Isso. Então, aqui, ó. I was working. Eu estava trabalhando. When the telephone rang. I was working. When the telephone rang. Eu estava trabalhando quando o telefone tocou. Então, na verdade, eu estou fazendo um cenário para a Bic de contar que o telefone tocou. I was working when the telephone rang. Mas e a explicação sua foi perfeita? Eu nunca tinha pensado nessa questão do cenário. Então, gente, fórmula. Verb to be plus verb plus ing. Então, o que é que você voltar lá? I was eating. Eu estava comendo at the restaurant when I saw my old school friend. Quando eu vi o meu colega de escola. Agora, então, fala uma frase que aconteceu com você na realidade com o past continuous. Por exemplo. I was shopping when I saw an old teacher. Sério? Sério. Um old teacher? Yes. Você imagina. Ele devia ter uns 20 alguma coisa e uns 13, 14. E ele me reconheceu. No. No Darwin? É Carrefour. É o supermarket. Ok. You looked at me and said, I know you. I was your student. So, I was shopping when I saw an old teacher. Tá, então, agora eu vou fazer um. I was traveling when I saw my old school friend. Really? Quando era aquela Natália. Aham, é. E ela estava no mesmo avião. I remember one. You were dancing when I saw Grazi Massafera. I was dancing when I saw Grazi Massafera é das antigas, quando ela namorava Alan. Não sei. Só os antigos. Do Big Brother. A Grazi Massafera é o que conversa com ela. Did you ask for another breath? Não, não. It was in a better party. I just said I love her. Então, você fala, né? I was dancing when I saw, for example, my ex-boyfriend. A situação que você se esconde ou separa. Ah, tem uma outra casa. Não, tem uma casa famosa. É, I was at Diamond, I was walking around when I saw Débora C. Yes. Débora C, we used to live near here. É. Quando ela era casada daquele Roger, 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 que jogava um cruzeiro, she used to live. We saw her many times at the supermarket, at the mall. Uhum. Então, viu uma figurinha fácil aqui no Santa Cruz. Não, não é tão fácil assim, não. Eu vi umas duas vezes. É. Ok. Alright, so, e o exemplo aqui, ó. I was diving in the ocean when I saw a dolphin. Então, eu tava mergulhando quando eu vi um dolphin. Não, não é tão fácil. Isso já aconteceu no rio. I was riding a boat when I saw a dolphin in Rio. I think it was Rio das Ostras. Não. And it's so beautiful, you can't believe. But many dolphins, né? Jumping in the water, so it's beautiful. Então, vou fazer agora uma frase bem erítica e muito rioca. I was taking a shower when I saw a giraffe. Oh, in Africa. O hotel tinha uma parte que era de vidro, eu tava dando banho e eu girava chegando. This is bizarre. Ok. Number eight. I to India. Não tem tempo definido. Have been or was? Have. Three, two, one. Have been. Have been. Present perfect in definite time. I have been to India or I've been to India. Então, present perfect in definite time. Quando que você vai usar? Quando você quer expressar uma coisa no passado, mas você não lembra quando. Ou quando não faz diferença na conversa. Então, você fala, I was in Europe last year. Eu estava na Europa no ano passado. Or I've been to Europe. Eu já estive na Europa. Sabe uma coisa que muitos alunos erram essa preposição aqui? Toda vez que falam been, vai usar a preposição to. I've been to. Very good tip. Tipo, né? Porque I was in, I've been to. Isso. Por exemplo, eu pergunto para o Luciano. Have you been to Europe? Yes, I've been to Europe. I've already been to Europe. Have you been to Japan? No, I haven't been to Japan yet. E um verbo auxiliar é o have. Então, se é afirmativa, yes, I have. Negativa, no, I have. Have you been to Europe? Yes, I have. Have you been to Africa? No, I haven't. Would you like to go? If I had a chance, I would. Ok. Então, gente, olha a diferença. Eu estive na Europa ano passado. E eu estive na Europa. Em português, não faz diferença, né? Na tradução, quando você tem Simple Past ou Past Perfect. Mas em inglês, faz. Você só pode usar o Simple Past se você tiver uma data definida ou dentro de um contexto. Se eu estou contando. Ah, dois anos atrás eu fui em Natal. Lá em Natal eu vi, eu nadei. Aí você pode falar porque isso está num contexto de dois anos atrás. Ok. Então, Simple Past, Definite Time. Present Perfect, Indefinite Time. Ok? Ok. So, we've seen the movie. We've seen the movie. Nós assistimos o filme. Se tivesse dado a data, seria... We saw the movie last weekend. We saw the movie two weeks ago. Não tem nada. We've seen the movie. We've seen the movie. Ok? E aí eu pergunto, por exemplo. Have you seen the Joker? I have. Você já viu? I haven't. Na última live, também você não tinha visto. Tem que ver. Entendeu, gente? Então, você faz essa pergunta, tipo assim. Você já viu? Have you seen? Have you seen? Bom. Como é que está o score aí? Tá bom? Estão acertando tudo? Is everything correct? Not too. Vamos ver. She, Japanese, since March. Olha a dica. Since. Então, studied, has studied. Three, two, one. Be, has studied. She has studied Japanese since March. Por quê? Since. Começou ano passado e vem até agora. Então, a gente vai usar o present. Mas só que os alunos falam, perguntam, que eles acham que o since é definite time. Não, não. É desde. É diferente de você falar, por exemplo. I was in Europe last year. Eu estive na Europa no ano passado. E I've been to Europe. I've been to... Um outro exemplo, por exemplo. I lived in New York two years ago. Eu morei na Europa dois anos atrás. I've lived in New York since 1984. Então, é desde. Sempre que você usar since, desde, que é o seu starting time, você tem que usar o present Perfeito, tá? Ok. Então, ó. Action that started in the past and continues after the present. E aí, por exemplo. I've lived in London for a long time. Então, você pode usar quanto for, a duração, e o since, quando você começou. Ok. Ok? Por exemplo. When have you... Oh, não. Com o when você tem que dar o simple best, né? So, how long have you watched our lives? Né? Por quanto tempo você tem assistido as nossas lives? Ok? Like, how long have you been a teacher? I've been a teacher, people, forever. É. Acho que é a vida toda, porque eu eufabetizei tanto de gente que trabalha lá em casa. And I've always liked to teach. Então, eu sempre gostei de ensinar. Since always. Since always. Since I... I think I was born a teacher. É. So, I've lived in London for a long time. I've lived in London for a long time. A trip, next month. Next month, and o próximo mês. This month, December. Next month, January. January. Então, vamos ver a resposta. I, a trip, next month. Will take, or took? Three, two, one. Will take. Will take. Future. Né? Então, esse aqui é o simple future. I will take a trip next month. I will take a trip next month. Você pode fazer a contraction. I'll take a trip next month. I'll take a trip next month. Então, gente. O simple future é muito simple. Né? É só você colocar o will na frente do verbo e você formou o futuro. O que que acontece em português? Quando você fala assim, ó. Eu irei, ela irá, eles irão, nós iremos, né? Você conjuga o verbo com a terminação. Em inglês é tão fácil que é só você colocar o will na frente, você já tem o futuro para todos os pronomes. Então, você fala, I will, I will. E você pode fazer a contraction. Out. Out. She will. She will. She'll. He will. He'll. They will. O perro. Entenderam? Então, é só colocar o will e qualquer verbo que você quiser no futuro. They're confirmed to be. I will be. Né? Eu serei. Qualquer verbo. Então, I'll see a doctor tomorrow. I'll see a doctor tomorrow. Essa expressão é como a gente fala assim, eu vou ver o médico amanhã. Eu verei o médico. Eu vou ao médico amanhã. I'll see a doctor tomorrow. I'll see a doctor tomorrow. I'll eat out tomorrow. I'll eat out tomorrow. Né? Então, você vai sempre ter uma de verbo de futuro para você expressar. Aí você vai usar I will. Ok. Ok? What will you do tomorrow? Tomorrow. Ah, ah. We will sing tomorrow. Nós vamos cantar amanhã. Ah, é. Eu ia te cantar. So, tomorrow we will have a song. É. The song is beautiful. We will dance tomorrow. Yeah. So, we will have fun. A gente vai se divertir amanhã. Number eleven. I to New York next month. I to New York next month. Então, entende? I'm going to travel or travel. Então, ó. Next month. Three, two, one. Going to. I'm going to. É, mas tadinhos. A gente deu o exemplo com o will e aqui passou para going to, mas está tudo bem, né? Então, gente. A gente tem, na verdade, quatro formas do futuro. A gente está vendo duas. O will e o going to. Então, vamos ver quanto que a gente usa o going to. Primeira fórmula é o be, I am, you are, he is, going to, mais o verbo. E qual que é a diferença de will e going to? Mas a pergunta é capriciosa. Quando você não pode mudar a decisão, a coisa, é o will. É assim, que não pode mudar. Meu Deus, o bilhete está discordando assim. Mas não é que não pode mudar. É que já está planejada. Mas, por exemplo, você fala assim, tomorrow will be Friday. Isso não tem como mudar. Então, você tem que usar o will. Ah, tá. Entendi. Ok, né? Next year will be 2021. Então, nesses casos, você não pode usar o going to. Ah, tá. Por exemplo, my birthday will be in September. Entendi. Não tem jeito de usar o going to. Agora, tem essa característica que a Luciana falou. Quando você usa o will, é o futuro. Você está expressando o futuro. Quando você usa o going to, já é um planejamento. Uma coisa planejada e decidida. O will é muito usado no momento da fala, né? Exatamente. A pessoa quer expressar ali o futuro sem pensar muito, ela usa o will. Ela usa o will. E o going to já é uma coisa mais planejada. I'm going to buy a new car. Eu vou comprar um carro novo. Então, quando eu falo assim, I'm going to buy a new car. Ó, eu tenho dinheiro. Eu já sei que carro que eu vou comprar. Já tem mais ou menos na minha cabeça quando que eu vou comprar. Então, é uma coisa planejada. Ok. Aí, eu só penso, I'll buy a new car. É. Principalmente quando seu carro estrago no meio da rua, você fala, I'll buy a new car. É, entendi. Mas não tem nada planejado. Vocês viram a diferença? Vim. Eu falo, por exemplo, I'll travel to Japan. Ok. One day. One day, I'll travel to Japan. It's my dream. Ok. Não. Aí, agora, eu já poupei, já tenho dinheiro, já tá tudo decidido, um grupo de amigos. We are going to travel to Japan. Ok. Então, Will, né, igual você falou, sem planejar, você fala da sua cabeça, going to planejar. E coisas que você não pode mudar, né, como datas, tempo, essas coisas, você tem que usar o Will. Ok. É, verdades, né, mais ou menos universais, você tem que usar o Will. Ok, ok. Pegaram, gente? Diferença? Peguei novamente. Então, they are going to play soccer tonight. They are going to play soccer tonight. Já tá marcado. Já tá marcado, os amigos já combinaram. Depois do soccer vai ter a cerveja. Ai, ai, ai. Então, they are going to play soccer tonight. They are going to play soccer tonight. Ok. Então, I, before I got married. I, before I got married. Então, graduated, had graduated. A dica aqui é o before. 3, 2, 1, have graduated. Então, é o past perfect. Quando você tem duas ações no passado, né? E uma aconteceu antes da outra. Olha o exemplo. I read the book in March. I read the book in March. Então, eu li o livro em Março. I saw the movie in June. Ok, I saw the movie in June. Então, qual que aconteceu primeiro? Março ou junho? Março. Março. Então, se você quiser falar as duas frases juntas, usando before, você vai usar a mais passada no past perfect. A que aconteceu primeiro no past perfect. Então, você fala, I had read the book before I saw the movie. Então, como é que você traduz? Eu tinha lido o livro antes de ver o filme. Porque em português, a gente fala, eu li o livro antes de ver. Fala. Em português, a gente usa os dois simple past. Então, o past perfect é um tempo rival. Muitas vezes, os alunos têm muita dificuldade de entender. Gente, mas se você falar, I read the book, no problem. É, a gente até... É claro que, assim, isso aqui é o certo, é a dramática. Mas se você usar dois... Dois, sabe? Colocar dois simple pasts lá, tá bom. É claro que se você for fazer uma prova, um teste, você vai precisar falar certinho. É, isso. Então, assim, a gente ensina o certinho pra você reconhecer e se precisar, você usar o C. Aham. Mas se você falar, I read, it's ok. Você se comunicou. Exatamente. Então, voltando lá na frase, ó. Eu falo, I had graduated before I got married. Ok. Então, o que que aconteceu primeiro? Graduate or get married? Graduate. Segundo? Get married. Juntou os dois. I had graduated before I got married. That's it. Ok? Então, vamos ver os exemplos. He had worked at a big company before he opened his business. Ok? Então, ele tinha trabalhado numa companhia grande antes de abrir o seu negócio. Então, qual que ele fez primeiro? Open or... Worked at a big company. Second? He opened his business. Together? He had... Gente, esse negócio tem que prestar bastante atenção. Tem. Ele tinha trabalhado numa companhia grande antes de abrir o negócio dele. Ok. E enquanto que a gente fala, antes de abrir. É. A estrutura, o padrão é diferente. But he had worked at a big company before he opened his business. Ok. Ok, gente. Bom, então a gente fez essa revisão. Ah, não. Estou para a nossa palavra. É, a gente fez essa revisão com os Vertenses. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, aprendido bastante. A minha sugestão é, volta, vê tudo de novo, né? E a gente vai colocar esse quiz no Telegram. Então, vocês podem assistir e vai ter as respostas. Vocês podem fazer o teste, o quiz e ver... E vocês mesmos checam as respostas. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, uma mensagem no Instagram. Catch us. Ok? A bala do da... Gente, no link da nossa bio, você entra lá no link, ele vai te... Tem quatro opções. É o nosso canal no YouTube, que a gente tem muito conteúdo também. Tem gente que prefere assistir as aulas no YouTube. Tem o link do canal do Telegram, do grupo do Telegram, que eu sugiro que vocês entrem. Que a gente sempre coloca os exercícios lá. Exercícios, textos, sugestões de palestras. Tem muita coisa lá. E o canal do Telegram, o YouTube. E, ah, também tem uma lista para quem quer receber os resumos semanais. E uma lista de espera para a nossa próxima turma. Então, entra lá para vocês entrarem no Telegram, no YouTube. E se você ainda não é inscrito, inscreva nos nossos canais. Isso mesmo. So, people, thank you very much for your audience. Muito obrigada por assistirem na nossa live. A gente fica muito feliz saber que você está aí do outro lado, aprendendo que essa é a nossa missão. Então, se gostou, deixar um like ou o comentário maroto. Isso. E amanhã a gente vai ver uma música. Amanhã vai ser uma música bem... É um clássico. Acho que vocês vão gostar. E a gente hoje à tarde vai ensaiar a biografia. Então, amanhã é importante. É importante. Alright, people. So, bye-bye. See you next time. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow at 1 o'clock. Kisses. Bye-bye. Bye-bye.